Doutor Irã Senador 111 No programa de hoje vamos dar a notícia que você certamente ficará muito feliz. Até o momento, o senador Irã Gonçalves e o governador Antônio Denário cresceram muito. Junto à opinião pública, a Folha de São Paulo noticiou que em Roraima, Antônio Denário deverá ganhar já no primeiro turno. Para Denário e Irã, a vontade de fazer mais pelo Estado só aumenta. Mas a notícia mais importante de hoje, quem vai dar é o nosso senador. Ao lado do nosso governador Antônio Denário, estivemos em Brasília, onde o presidente Jair Bolsonaro gravou este vídeo para vocês. Amigo de Roraima, vocês sabem do carinho e consideração que eu tenho para com vocês. Roraima é o Estado mais rico do Brasil. Em 2018, apoiei o nosso Denário para o governo do Estado e tivemos um excelente relacionamento ao longo desses quatro anos. Agora, eu peço que você repita o seu voto no Denário para o governador e do Irã Gonçalves, deputado federal, para o nosso Senado Federal. Juntos, cada vez mais, por Roraima. Este é o nosso presidente Bolsonaro, que estará junto comigo, com o senador Irã e com você que tem Deus no coração. A pátria como paixão e a sua família que cuida com dedicação. Sou André Castro, prefeito do município de Cantar. Meu nome é Jôner Chagas, sou o prefeito do município de Bonfim. Sou Benício, prefeito do município de Irã-Montano. Tenho compromisso com o governador Antônio Denário. Meu compromisso nessas eleições de 2022 é com o nosso governador Antônio Denário. Meu compromisso é com o governador Antônio Denário. O senador Irã Gonçalves e o presidente Bolsonaro. Com o senador Irã Gonçalves e com o nosso presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro. Antônio Denário e senador Irã Gonçalves. O presidente Bolsonaro. O nosso senador Irã Gonçalves e o nosso presidente Bolsonaro. Dia 2 está chegando e é neste dia que você vai decidir o melhor para o Brasil, para o Estado e para o Senado. É Bolsonaro presidente, Denário governador e Irã Gonçalves senador. Vamos juntos. E aí, pessoal? Valeu, pessoal.